Era isso que eu estava esperando? Pois não, Sagat! E aí, pessoal! Aqui é a Paloma, estou jogando nas Casuais. Eu estou continuando a série, testando personagens. Pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card. Fique à vontade. É, eu estou jogando com o Sagat e eu estou enfrentando o Zangief. Engraçado que eles vieram tudo com a mesma roupa, né? E é complicado a gente enfrentar o mesmo personagem daquele que você gosta. Então, o bom é que você sabe todas as jogadas, né? Com o Sagat eu vou tentar dar tudo aqui. Aparece esse ventrilo. Ah, não! Farofa! Eu vou jogar muito o Hadouk. O Hadouk, o Shoryuk. Tudo que tem direito. Assim, eu não sei muito jogar com o Sagat, né? Quem sabe jogar com o Sagat melhor e ver que eu não estou dando um golpe? Pode, se puder, deixar dicas, né? Finalmente, o campeão usou o golpe preto dele. Fazia tempo que não usava o Tiger Neer. Eu vou ter que ficar mantendo aqui a distância. Eita porrada! Tá seguindo o Shoryuk. Vai pra lá! Toma bastante Hadouk na cara. Ah, não, farofa! Mais um pouco! Ah, mas eu fico com o coração partido, viu? Não, mas é o importante é ganhar. O Zang F original está descansando. Ah, não vai, bebê, não. Uma farofa. Eita, eu tenho que ficar aqui de longe. Soltando o Hadouk. E vocês, pessoal? O que vocês acham de enfrentar o... O Zang F? O que vocês acham de... O que vocês enfrentam? Deixem nos comentários. Ah, porrada não! Tô me recuperando um pouquinho aqui, ó. Ficando tonto. Não! Esse golpe! Ah, meu... Justo o golpe da vadia. Minha, é de... Complicado. Eita! A perna do Zang F é enorme! Tá esquerda! Tá, gente... Ó! Caraca! Vai, vai, vai! Tô a espaço! Ah, não! Ah! eu tô tentando bater aqui, vai amigo, vai, errei, ah, tá bom, ganha uma aí, vai, agora eu vou bater, roubar bastante com esse golpe, fogo, eita, olha, como pode, vai pra lá, vou ter que jogar esse Hadouk, e dar a perna, não, eu tenho que fugir, não acredito que eu caí nessa, eu tenho que ficar esperto, se não ganha, como é que assim, é difícil você dar os golpes aqui, mas, eu também não sou acostumada, né, a jogar com ele direto, por isso que é bom fazer essa série, você testar os personagens, você joga um pouco de cada, Oxi, ah, não, com esse golpe, oh, fica aí, agora, no final, eu preciso prestar atenção aqui, roubar com o Hulk, fica aí, fica aí, Eita, tá começando a ouvir, né, não, Ah, tá esperto, ah, já sei, né, amigo, morre, não morreu, ai, não, ah, quase, gente, ainda bem, E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, até mais, tchau!